Música Sou o mestre Gomes Neto, quadro com 30 segundos Vou mostrar como executar uma defesa O cara confiando com o correto bem na cara Lateral, então ele pega, executa Ele tem o batalho, segura o punho dele Abraço, o cuito, segurei A mão dele e executa O golpe bem no rosto, então passando Um, ou embaixo Vamos fazer o outro lado, ele pega, golpeia Um, dois, três Quatro, tem que ser praticado Para que você aperfeiçoa Está aí um 4, 30 segundos, um cuito Se inscreve no canal e até o nosso vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri